Fala galera de boa? Tutorial de hoje vou ensinar como fazer essa edição Se liga aí, é o antes e depois, antes e depois da edição Uma edição feita somente aqui no Lightroom, nada de Photoshop E veja antes como a foto está morta, sem contraste, sem saturação E com a foto finalizada, com uma cara totalmente diferente Então fica comigo que eu vou te ensinar passo a passo essa edição Vamos começar aqui pelo painel básico Então aqui no painel básico, a única coisa que eu vou fazer é diminuir os realces Para recuperar mais essa área da pele dela e também um pouco da blusa do noivo E também vou aumentar um pouquinho na vibração, deixar em 30 E eu acho que eu vou aumentar um pouquinho só a temperatura Deixar aqui em 6000 Kelvin Essa é a vantagem de você fotografar em RAW Depois do painel básico, eu vou pular para o painel calibração Aqui em verde primário, eu vou colocar em 100% Aqui em azul primário, eu vou colocar 28% E aqui na saturação do azul primário, eu vou colocar mais 16% Ficou show de bola Aqui o antes e o depois Aqui no painel calibração é isso Agora eu vou vir no painel curva de tons Eu vou baixar um pouquinho os meios tons Vou fazer um ponto aqui na área de sombra E fazer um ponto aqui nos meios tons Vou baixar um pouquinho Para ganhar mais contraste na imagem Veja só a diferença Só que nas curvas de tons Você já ganha bastante contraste na imagem Agora eu vou vir aqui no painel HSL Aqui no verde, eu vou colocar em 100% Justamente para mudar a tonalidade dessa vegetação Para fazer um tratamento mais diferenciado E você vê que mudou bastante Um detalhe muito importante Depois que eu mexi aqui na matiz do verde Você pode ver que ficou bem mais evidente aqui Esses fantasmas que aparecem Quando você mexe na matiz de forma demasiada Como eu coloquei em 100% Ficou formando esses halos aqui Ao redor das flores E como elas já estão desfocadas E ainda na cor vermelha Aí fica mais evidente ainda Então o que eu vou fazer? Eu poderia vir com a ferramenta remoção de mancha E tentar remover Ou até mesmo levar para o Photoshop Mas eu não vou fazer isso Eu vou fazer uma solução bem mais prática Que é cortar a imagem Vou aqui na minha ferramenta de corte E vou apenas aproximar Enquadrar direitinho aqui E resolvi o problema Agora eu só tenho Essa flor aqui Que está chamando bastante atenção Mas é bem mais simples de resolver Vou vir aqui com a ferramenta remoção de manchas E pronto, show de bola Removido o problema Vamos voltar aqui para o painel HSL Aqui no azul piscina Eu vou colocar mais 50% Aqui na matiz do laranja Eu vou puxar para o negativo Para equilibrar melhor o tom de pele dela Estava um pouco esverdeado Está um pouco amarelado Esverdeado Então vou puxar aqui O laranja para o negativo Menos 30% está ótimo Agora vamos pular para o painel saturação Vou tirar um pouquinho da saturação do verde E também vou tirar a saturação do azul piscina Agora eu vou vir para o painel luminância Também vou tirar um pouquinho da luminosidade Do azul piscina E do verde Veja a diferença Antes E depois Mas ainda não concluímos nossa foto Para concluir Agora eu vou vir aqui No painel Efeitos Vou colocar aqui no máximo Aqui em ponto médio Vou colocar também no máximo Arredondamento eu vou colocar aqui no positivo Difusão Eu vou colocar a difusão bem marcada Só para a gente ver Onde que está pegando a vinheta Aqui está ótimo E aqui para preservar os realces Eu vou colocar em 50 Já vimos onde a vinheta está pegando Agora eu vou aumentar a difusão em 100% E diminuir a intensidade Vou fechar aqui a minha aba de efeitos Agora eu vou voltar aqui no painel básico E aumentar mais um pouquinho a temperatura Só para dar mais um realce aqui na pele deles E agora o último passo É você dar o like nesse vídeo Se inscrever aqui no canal E ativar as notificações Cada vez que você dá like aqui no vídeo Me motiva mais Me deixa mais no hype De trazer mais conteúdo Que vão te ajudar a melhorar Como fotógrafo Como editor E também me segue nas redes sociais Eu vou deixar aqui nas minhas redes sociais Na descrição do vídeo E momento jabá Se você quiser aprender mais sobre Lightroom Se você quiser dominar a ferramenta Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo O meu curso completo de Lightroom Que de bônus você ainda ganha todos os meus presets Então é isso aí Finalizada a foto Aqui a gente poderia também fazer um tratamento de pele no casal Trabalhar um pouquinho mais Com a ferramenta pincel de ajuste Mas isso eu vou deixar para outro vídeo Então é isso aí Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo E tamo junto